Eu estou ouvindo você, palhaço! Uou! Um trem! Felícia, podia ter machucado alguém! Cuidado! Os caçadores voltaram! Ah, eles gostam mesmo de... Dá pra acabar com isso hoje! Podemos deter o cara que quer te matar! Roubar o seu próprio acertado vítico! Ah, que perigo! E eu nem trouxe um cachecol! Essa varinha pode nos levar até o Kraven! Nunca teve a ver com o Kraven! Tchau, tchau, tchau!